80 anos após o batismo de fogo nos campos da Itália, nossos heróis se reuniram no 34º Encontro Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. E se emocionaram ao relembrar os difíceis momentos vividos na guerra. O encontro também foi uma oportunidade para reunir admiradores desses nobres soldados e parentes dos veteranos. O orgulho predominou entre os familiares. A senhora Clélia Croce relembra as histórias de seu pai. Meu pai voltou em vida da guerra, sim, mas eu não o conheci, porque eu nasci após o falecimento dele. Ele voltou ferido, doente, foi acamado. E eu tenho um enorme orgulho e um privilégio especial de Deus de me dar esse nome, filha do cabo Vitório Croce. Uma solenidade, 90º Batalhão de Infantaria Blindado prestou homenagem ao batismo de fogo da FEB. Na oportunidade, a senhora Hilda visitou essa unidade, que tem como patrono o seu pai, o sargento Maxwell Filho. Eu acho que, em certos momentos, as palavras não conseguem captar as nossas emoções. Estou muitíssimo feliz de estar aqui, cercada por amigos, me sinto como se estivesse em casa. Na ocasião, foi realizado um disparo com a peça de artilharia, vinda especialmente de Santa Catarina para comemorar o primeiro disparo de canhão nos campos da Itália em 1944. O ato simbólico foi realizado pelo filho do expedicionário de artilharia, o senhor Marcos Pontaroli. Segunda peça, planta! Segunda peça, foda! Palma e palma! Para mim é uma grande emoção. As histórias da FEB me acompanham desde que eu era menino. Eu, no colo do meu pai, primeiro meu pai é um soldado que voltou humanizado da guerra. Então, no colo dele, eu sempre ouvia as histórias da Itália, dos italianos e da guerra em si. Além disso, durante o encontro, foram realizadas exposição de viaturas, palestras, visitas culturais e homenagens à FEB. Para o senhor Odinô, esse resgate da história da Força Expedicionária Brasileira... É relembrar a participação da Guerra do Brasil e a gente se sente até constrangido com tanta homenagem que nos presta. Muito obrigado, meu pai. O encontro contou com três expedicionários e cerca de 170 participantes, entre familiares, pesquisadores e integrantes de 14 associações nacionais vinculadas à FEB.